Com eles, os meninos do CNX. Muito bem-vindos à Latina Brasil. Estamos muito, muito felizes de vocês estarem aqui com a gente. As meninas ganhadoras da promoção, daqui a pouquinho vou falar também. A galera que estava na expectativa, chovendo de fãs embaixo da entrada da Latina Brasil. E nós estamos muito felizes. Eu estou aqui com a Angela, tudo bem, Angela? Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo. Agora, Angela, eu vou começar conversando com os meninos aqui. Você vai ajudar a gente. E eu quero, primeiramente, começar a falar das novidades do CNCO. Mas primeiro a gente vai se apresentar, né? Então, estamos aqui. Cada um pode ir dando um oi aí para a galera. Fiquem à vontade aqui na Latina Brasil. Joel? Joel? Sim, Joel. Como estás? Tudo bem, muito feliz de estar aqui de novo. Muito bem, o Eric? Olá, olá, oi, Eric aqui. É, Eric está aqui com a gente também. E o Christopher? Presente. Presente. Ah, muito bem. Agora, o Sabriel. E aí, olá, olá. Olá, como estás? Bem? Bem, amigo. Ah, bem-vindo também. O Richard de Camacho. Presente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Estarece em Brasil. Agora, Angela, vamos começar falando com os meninos. Eu quero saber das novidades. As novidades de Quem Somos, que é o novo EP, né? O novo EP de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Bom, chicos, agora vamos falar do que há de novo. De Quem Somos. De Quem Somos. Quem Somos é o nosso novo EP, que lançamos recentemente. É um EP que estivemos aí no estúdio, componendo e producendo com diferentes compositores e produtores. E o fizemos de coração, esperamos que ele goste muito. Bom, é o nosso novo EP. A gente fez com compositores e produtores e a gente fez de coração. Então, eu te espero que vocês gostem muito. Maravilha, maravilha. Não tem como não gostar, né? O sucesso que são esses meninos aqui do CNCO. Agora, eu quero falar também, ó, Que Vá Acer De Mi, que já tu sabes, né? Que é a Toxer também. São essas músicas que vocês podem adiantar alguma coisa pra gente sobre videoclipes, alguma novidade? Bom, com relação à canção Que Vá Acer De Mi, Toxica, nos podem contar um pouco do que vai ser, como os videoclipes, como vão, alguma novidade? Bom, sim, temos um vídeo em este EP, mas é de nosso novo sencinho que se chama Pegado, que é junto a Manuel Turizzo e Julián Turizzo, e é nosso mais recente sencinho, está no YouTube, e tem como 20 milhões de visitas, e estamos super contentos por todo o apoio e o carinho da gente. Então, a gente tem um novo EP, um novo símbolo, né? Que é o Pegal, que já tem mais de 20 mil visualizações. Exatamente, agora eu quero saber, como foi pra vocês gravar a emoção aí com o Manuel Turizzo, que é um dos grandes nomes da música latina? Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, porque não é pra qualquer um, né? Afinal de contas, ter essa super participação, fala um pouquinho aí do Manuel Turizzo pra gente. Então, foi uma grande oportunidade de gravar com os dois, e o vídeo a gente gravou na Colômbia, então, a gente tá super contentes. Maravilha, e uma grande emoção, né? Gravar com um grande nome, como a Manuel Turizzo. Bom, agora a gente vai puxando um pouquinho aqui pro lado do Brasil, tá? E a gente queria falar, é a primeira vez de vocês aqui, não, né? É a primeira vez pro Brasil? Não, é a segunda vez. Segunda vez. Agora, fala um pouquinho do que vocês acham aqui do Brasil pra gente. Conta-nos o que parece o Brasil pra vocês. O que parece o Brasil? Então, a gente gosta, a gente gosta do Brasil. Como se diz? A menina, as mulheres, todas as... Não, não, as mulheres. Meninas são chiquitas, não? Ah, meninas são chiquitas. A menina, a mulher, a gente gosta do Brasil, mas a mala mulher. Demais. Agora, me fala, eu gosto mais das mulheres do que das meninas. Não, gosto das meninas, das mulheres, das mulheres, das mulheres, é tudo. Por fãs, fãs, fãs. Cada um com o seu gosto. Um mais pras mulheres, outro mais pras meninas. É, sim, eu entendi muito. Eu entendi muito, velho. 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 Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho da Pegal. A música que todo mundo tá assim, emocionado, curtindo, falando um pouquinho desse videoclip. Vocês querem contar pra gente da Pegal? Pode falar. É a participação do Emanuele Turiço. E fala um pouquinho, porque daqui a pouquinho eu vou falar aqui pra galera. Bom, Pegal é uma canção, como disse Eric, um tema que veníamos buscando há muito tempo, para poder fazer a colaboração com Mano Turiço. Em que a passamos genial, foi uma experiência super incrível. Um dos dois, Mano Turiço e Julián Turiço, seu irmão, o do ukelele. São excelentes pessoas. Como disse Eric, logramos em Medellín, Colombia. Mas esse videoclip foi como uma festa em vez de um videoclip. Porque cerramos um túnel, cerramos todo um túnel para fazer o vídeo. E fizemos uma mini fiesta dentro do túnel. Foi algo incrível, passamos super incrível. Uma grande festa. Então, foi uma música que a gente teve um grande prazer de fazer. A gente teve a colaboração do Manuel e do Julián Turiço. Então, foi um prazer trabalhar com eles. São excelentes pessoas. A gente trabalhou em Medellín, na Colômbia. E foi, na verdade, mais uma festa do que um vídeo. A gente fechou um túnel, gravou dentro de um túnel fechado. Foi uma grande festa, mais do que um trabalho. Foi um trabalho em festa, né? Exato. Um trabalho em festa. Bom, então agora para os ouvintes da Latina Brasil, a gente vai tocar o CNCO com Manoel Turiço. Alguém quer anunciar sem um locutor? Querer ser um locutor. Diga. Olá a todos, somos? Ciencio. E este é o nosso novo, sencinho. Pegar. Obrigado. E tira. E aí. Graças. E aí.